Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem com seus amigos. Espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Gente, hoje é sábado. Sábado é dia de fazer mercado, feira, mas hoje, gente, tá chovendo. E eu não vou poder ir a pé do jeito que eu gosto de ir, né? Eu vou ter que esperar o Paulinho chegar, né? Vim aqui e me pegar pra me levar pro mercado, né, gente? Por causa que eu não tenho guarda-chuva, né, gente? Se eu tivesse um guarda-chuva grande, mas eu não tenho os guarda-chuva que eu tinha, tudo quebrado. O Paulinho outro dia comprou um guarda-chuva pequeno e chegou aqui e ainda o guarda-chuva tava quebrado. Veio quebrado. Aí eu fiquei sem guarda-chuva, né, gente? Mas eu vou esperar ele, se não parar, né, gente? Até às 11, porque eu sempre saio às 11 horas daqui. Se não tiver parado a chuva aí, eu vou ter que esperar ele. Vou mostrar a chuva pra você, gente. Olha a chuva, gente, ó. Coisa linda. Tava prometendo, né, gente? Ameaçava de chover. Bah! Acho que mais de duas semanas ameaçando que vai chover, vai chover e não chovi. Agora começou a chuva, né, gente? Olha aí, graças a Deus, que chuvinha, ó. Chuvinha ali na minha horta ali, no meu jardim, gente, ó. Chuvinha, boa, abençoada. Graças a Deus por essa chuvinha, né, gente? Muito bom essa chuva. Gente, parou de chover? Vai dar pra mim ir no mercado de a pé. Aí agora eu já vou saindo, né? Aproveitar que parou de chover, né, gente, ó. Parou de chover, ó. Então, vamos lá e vida que segue, né, gente? Então, vamos indo, né, gente? Até agora não tá chovendo. Deus queira que eu não pegue chuva, né, gente? É isso aí, gente? Gente, já estou chegando no mercado. Tem fila para entrar gente, tem que ficar lá na fila agora. Estou na fila gente, em seguida vou para o caixa. Estou no caixa gente. Gente, já fiz as compras, agora estamos indo para casa gente. O tempo está bem armado para chuva, acho que já está dando uns pinguinhos né gente. Mas está bom. E aí gente, olha aí. Bom dia gente. Estamos aí na batalha comprando, graças a Deus. Mais um sábado né gente. Mais um sábado maravilhoso, graças a Deus. É, graças a Deus. Chuvoso, uma chuvinha boa. É uma chuva para amenizar o calor. A poeira. A poeira né. Ainda está calor. Ainda está caloríssimo. Está caloríssimo é bom gente. Caloríssimo. Uma palavra ótima. Uma palavra nova né. Então vamos lá. Gente, chegamos em casa. Olha aqui ó. Eu cheguei lá e não mostrei para vocês. Eu cheguei na loja lá e comprei ó. Um guarda-chuva gente. Que eu estava precisando ó. Para quando eu tiver que sair com chuva, ter guarda-chuva né gente. Porque ninguém merece né, sair com chuva. Esse aqui ó. Um guarda-chuva. Muito pequenininho. Esse aqui está quebrado. É o que eu falei para vocês. O Paulinho comprou. Chegou em casa. Está quebrado. Mas eu levei ele igual. Porque numa dessas poderia ter pego chuva no caminho. E pelo menos protegeria um pouquinho. Um pouquinho né gente. Porque está quebrado. Ele comprou. Chegou em casa. Abriu. Estava quebrado. Esse não. Esse aqui já a moça abriu lá para mim. E ele está bom. Então. Esse aqui sim vai me proteger da chuva né. Mas não deixa de um amor velho. A gente tem que proteger. Vamos ficar com ele. Que é amor velho. Ah não. Mas eu não vou usar esse amor velho aí. Por causa que ele é quebrado. Não me serve. Né gente. Então é isso ó. Comprei um guarda-chuva para me proteger da chuva né gente. Então é isso. Chegamos em casa gente. Agora eu vou organizar tudo. E vou mostrar para vocês. O que eu comprei. E quanto eu lastrei tá gente. Olha aqui gente. Olha aqui o meu. A minha flor de mario gente. Olha que lindo. Gente. Então agora eu vou mostrar para vocês. O que eu comprei. E o quanto eu gastei tá gente. Eu vou virar a câmera. Gente. E foi essas coisas que eu comprei gente. Ó. Eu compro pouca coisa. Porque eu vou comprando só o que vai faltando né gente. Então. Eu comprei. Esses pedacinho aqui ó. De carne salgada né gente. Para colocar no feijão. E custou 7,59. Eu comprei. O guisado gente ó. Comprei o guisado. O guisado foi meio quilo que eu comprei né gente. Deu 14,96 o guisado. Tá aqui o preço mesmo aqui. Ali ó. 14,96. Eu comprei um pedacinho de agulha. 20,14 gente. Eu comprei. Esses dois bifinhos aqui ó. Firmeza ó. Empanadinho. Custou. Custou. 1,99 cada um tá gente. 1,99 cada um. 1,99 cada um. Comprei gente ó. Uma coxa sobre coxa ó. Por 9,97. Aqui. Comprei. 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 Margarina né gente ó. Essa aqui. Primer. E uma cremosi. A primer custou. R$ 13,99. A cremosi R$ 7,99 gente. Essas duas aqui. Aquela ali R$ 7,99. Essa aqui R$ 13,99. Ah. Comprei dois. Duas caixas de leite LG. Cada uma por R$ 2,99 gente. R$ 2,99. R$ 2,99. Uma erva. Meio quilo de erva. Charme gente. Por R$ 5,99 gente. Um pano ó. Um guardanapinho. Que todos os sábados eu compro. Porque eu tava mal de. De guardanapo né. Então eu compro. Deu. R$ 4,99. R$ 4,99. R$ 4,99. Feijão preto. Gente. Bela. Dica. R$ 7,48. Farinha Mafalda gente. Farinha Mafalda. Eu comprei dois quilos. Cada um por. R$ 3,09 reais. Aqui. Mafalda. O açúcar cristal gente. Este aqui. Colombo. Por R$ 6,29. O suco tradição gente. Ó. Esse suco aqui ó. Eu gosto muito. Por. Doze com oitenta e nove. Doze com oitenta e nove. Cada vez que eu vou lá. É mais caro. O arroz gringo gente. Ó. Esse aqui ó. Arroz gringo. Do. É. Arroz gringo. Tipo dois né gente. Custou dezesseis com noventa. O esfregão de aço gente. Aqui ó. Esfregão de aço. Custou dois e cinquenta e nove. Esses. Esses. Esses sabonetes de ar aqui gente. Cinco e noventa e nove. Esse sabão aqui. IP. Glicerina. Custou dez com noventa e nove. Esse. Detergente. Aqui ó. Esse aqui. Ó. Sabon em pó. Aqui ó. Girando o sol. Dois quilos. Treze e noventa e nove gente. Isso aqui. Papel higiênico. Quatro e noventa e nove ó. Quatro rolos de papel higiênico. Que eu tenho mais ali guardado. Então eu comprei só pra. Né. Da. Quatro e noventa e nove. Esse aqui ó. Florax. Esse shampoo aqui né gente. Ó. Shampoo suave. Cinco e noventa e nove. E. Detergente líquido gota. Dois e noventa e nove. Dois e noventa e nove gente. Esse aqui. Esse aqui é bom também ó. Eu gostei dele. Eu só comprava o IP. Mas aí eu compro gota e a mesma coisa. Não sinto diferença nenhuma. Muito bom. Tá. Tá. E comprei né gente. Guarda chuva. Que foi ali na loja ó. Esse guarda chuva. Abri. Que custou. Abri. Abri. Vinte e seis com noventa e nove ó gente. Não é muito grande. Eu queria bem grandão né. Mas não é grande. Mas tá bom. Ó. Tá chovendo forte. Tá chovendo forte. Tá chovendo forte mãe. Mãe. Tá chovendo forte. Forte. Agora tá uma nebrininha fraquinha. Tá. Agora tá caindo raio. Bum. 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 Agora tá vindo vento. Agora tá vindo vento com pedra. Brum. 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 Mas é muito bom né gente. Agora eu tenho guarda chuva pra sair na chuva. Então é isso. Ó. Bonitinho. Dá pra carregar até na bolsa. Então foi essas minhas compras gente. Né. Do mercado. De tarde eu vou fazer a feira. Aí depois eu mostro pra vocês. Gente eu já tava esquecendo de dizer. a quantia que eu gastei né. Qual que eu gastei. Eu gastei oito. Cento e oitenta e quatro com oitenta e nove centavos gente. No mercado. Tá. Mas o guarda chuva eu comprei na loja. Não tem nada a ver com o mercado. Né. Então é isso. Eu dei duzentos reais e eles me deram quinze com onze centavos. Então é isso gente. Gente. Vou lá na feira gente. Vou levar pra vocês comigo. Né. O que eu puder gravar eu vou gravar. Tá gente. Então é isso. Tchau. 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 Deu, gente, ó. Já fiz minha feira, né? Agora estamos indo para o Fucca. Então é isso, gente. Fiz a minha feira. Gente, eu vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei na feira e quanto que eu gastei, tá, gente? Comprei pouca coisa, como sempre, porque eu compro todos os sábados e às vezes sobra coisa, né? Então eu não compro muito. Então tá, vamos ali. Ó, comprei o Paulinho, que o Paulinho que inventou de comprar é essa fruta aqui, que eu não sei nem como é que é o nome. Pitá. Pitáia. Ó. Por sinal, caríssimo. Muito caro e eu não sei nem o gosto disso aqui. Mas a gente tem que experimentar, né, para saber. Tá. Então é essa aí. Compremos um maracujá, uns tomates. Comprou dois, duas sementes de pinhão, né? Pinhão. Duas sementes, isso aqui não é para a gente comer, é para plantar. Ele quer fazer muda disso aqui. Tá. Ele comprou, aqui ó, comprei duas dúzias de ovos. Beterraba. Batata inglês, que ele já tirou um pouco daqui, já para fazer a salada. Umas laranjas de suco. Um pimentão verde. Um pimentão vermelho. Caríssimo. Eu sei por que é tão caro. Ó, couve. banana. Cebola eu tenho ali. Aí eu comprei. Tem pouquinho. E uns amendoizinhos para me torrar, para mim comer. Já falei? Bergamota? Bergamota. Tá. E o que mais? O que mais? Tem alguma coisa a mais aqui que eu não mostrei? Ah, uma maçã para colocar na salada. Ó. O Paulinho gosta de colocar na salada. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É isso, é isso. É isso aí. Essa flor, é muito bonita a fruta, né? É. O que você quer aqui para nós ver? Eu já vi em vídeos, só. Olha aí, que bonito. Parece uma flor, ó. Diz que é bom, né? Bom, vê se é gostosa, né? Coisa bonita, né? O que eu quero é plantar isso aqui. Tudo eu quero. Ah, eu não sei como é que você planta isso aqui, se é semente, o que que é, né? Mas é muito bonito. Quero ver se é gostosa, o tanto que é bonito. Então é isso, gente. É essa aqui minha feira. Eu gastei 30 reais. Eu não tô com a notinha. Acho que a moça nem me deu a nota. Mas é 30 reais eu gostei aqui. Gastei menos que a semana passada e comprei mais do que a semana passada, né? Então é isso, gente. Se gostaram, curta, compartilhe. Se inscreva no meu canal, você que não é inscrito. Seja bem-vindo. Deus abençoe vocês. Compartilhe com seus amigos, né, gente? Fiquem com Deus, gente. E até o próximo vídeo.